O senhor manteve uma reunião hoje com o republicano, presença do deputado Jutaí Menezes, presença de Hugo Mota, presença do pré-candidato prefeito Júnior do Peixe. Como é que o senhor avaliou a reunião, o propósito dos republicanos nesse fechamento da janela partidária? Uma reunião muito positiva. Percebi o deputado Hugo Mota muito motivado em ajudar Marisópolis, em ajudar o nosso pré-candidato Júnior do Peixe, até porque já tem uma relação de amizade há muito tempo e de trabalho juntos há muito tempo. Júnior já ocupou vários cargos aí na federação, na união, no estado, indicação do deputado Hugo. Então o Hugo tem um carinho muito especial para o Júnior, percebi isso hoje. E Júnior Pereira está avançando muito em Marisópolis, graças a Deus. Tenho a honra de estar na coordenação da pré-campanha em Marisópolis. Já temos aí 15 pré-candidatos a vereadores hoje, então é só crescendo as pessoas querendo disputar a eleição na proporcional. E estamos aí tentando fechar com mais alguns amigos até amanhã para que a nossa festa saia completa, se Deus quiser. Fechando com os amigos, como é que está a conversa da oposição com o Eroncide, para fazer parte também da composição das oposições? Existe uma conversa com ele? Como é que está esse momento? Existe sim. Eroncide vem dialogando com ele há muito tempo. Eroncide tem boas ideias para o município de Marisópolis, como o nosso pré-candidato Júnior tem, como nós temos, como o nosso grupo como um todo tem ideias. E Eroncide é importantíssimo em nosso projeto. E estamos conversando. Tenho certeza que até amanhã a gente consegue sentar com Eroncide e definir. Eroncide vem pregando que é pré-candidato em Marisópolis, é um direito dele, respeitamos a decisão dele. Mas vamos conversar com ele até a última instância da janela. Estamos aí, ele pode indicar o vice, pode indicar o vice aqui em nossa coligação. Podemos reforçar a proporcional dele com vários pré-candidatos a vereador. E vamos sair fortalecidos. Sei que o jornalista Eroncide é de grande importância para Marisópolis. A gente sabe o trabalho que ele tem, o respeito que ele tem pela Paraíba, pela classe política. O deputado Hugo Mota me falou muito bem dele hoje, como você acompanhou a reunião. Então vamos aqui partir para o fechamento final, que será até sexta-feira. Na certeza que o companheiro Eroncide irá, se Deus quiser, marchar conosco. Obrigado, Zé Pedim, pela participação. Obrigado a você, Pereira. Obrigado a todos de Marisópolis. Obrigado.